Rota de Fogo Afeganistão, só lugares calmos Israel, só lugares calmos Tem que falar o idioma não, acho que não Fica com a legenda embaixo Não, tô brincando gente, graças a Deus Estamos recebendo o convite de muitas igrejas Que tá chamando a gente Para poder levar esse projeto Adiante pros jovens Porque estão entendendo que isto Que estamos fazendo é para os jovens Mas para os jovens de 8 a 80 anos Entendeu? É para esses jovens Que nós estamos procurando, de 8 a 80 anos E graças a Deus Deus tá assoprando o ministério Deus tá abrindo portas Estamos recebendo os convites Que eu não posso falar aqui porque ainda não se concretizou Então a gente tem que deixar em oculto Porque depois Deus revela Pra vocês E eu tenho a agradecer muito A um dos homens de Deus Que não foi por nós que pedimos E sim Deus tocou no coração dele E se Deus tocou no coração dele É porque ele é homem de Deus Porque Deus não trabalha em coração duro De pedra E sim no coração que é de Deus Coração de carne Coração que tem amor Que tem a paz Que tem a respeito e temor a Jesus Cristo Porque o princípio da sabedoria É o temor a Deus Esse homem tem Teme a Deus Temor e tremor E quando veio aqui Eu e o pastor WG Convidados para ministrar Aqui eu dar o testemunho O pastor WG deu uma palavra Esse pastor aqui Muita gente não conhece Que ele também não quer Fama, não quer nada Não quer estátua Mas ele sabe da importância Que ele tem pra roda de fogo Pro projeto de Deus Eu lembro que eu falei Ele me perguntou assim Depois que o culto acabou Pô Didô Glória a Deus Você tá no evangelho Pô E aquele projeto lá da roda de fogo Não tinha nem nada Nem imaginava ter isso aqui Que tá tendo Eu disse pra ele assim Poxa cara Jesus tá trabalhando Aí ele falou Mas onde que tá rolando Eu falei Pô ainda não tá rolando Porque nós ainda não temos um espaço Nós recebemos proposta de homens Que estavam com A visão carnal E não espiritual Eu não vou citar o nome de pessoas aqui não Que estavam querendo usar o projeto Para se beneficiar de coisas Pessoas querendo botar até Gente em locais Pra vender cerveja Tem noção? Mas a gente já sabia Que viria as propostas Viria propostas tentadoras Que não é de Deus Que nós deveríamos nos privar E nós esperamos 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 Até que Deus nos trouxe Essa igreja aqui Que está sendo Ministrada essa palavra Encontramos um homem de Deus Que me perguntou Cadê o projeto? Aí eu disse Poxa pastor A gente tá esperando Deus abençoar um espaço Ele olhou pra mim Com uma cara de felicidade Parecia que tinha ganhado Um milhão de reais E disse assim Poxa, você tá maluco? A igreja aqui ó Faz aqui meu irmão Eu fiquei com o olho assim Cheio d'água Falei Que isso pastor Essa aqui é a tua igreja Ele Meu irmão Faz aqui Nem perguntou O que que era Como é que era Como é que funcionava Ele sabia que era de Deus E falou Faz aqui Eu nem conhecia o homem Como que ele vai abrir As portas de Deus Uma casa de Deus Tão séria Sem saber o que que é Porque ele entendeu Que é um projeto de Deus Aí eu disse assim Poxa pastor Mas dá pra fazer Ele Meu irmão É só falar o dia Se você não quiser fazer aqui Eu tenho um irmão Varão de Deus Que se chama Ivan Que ele tem um espaço Que você pode realizar lá O projeto Ivan Com todo respeito Vem aqui irmão A gente honra Quem dá honra a Deus Tá E esse homem aqui É porque muitas pessoas A gente tem que passar pra vocês Pra vocês entenderem Que as coisas de Deus É muito difícil É amarga A prova é forte Mas não fez um sabor De mel gostoso Pra aqueles que são Perseverantes Pra aqueles que acreditam Aqueles que andam no escuro Mas sabem que o caminho É aquele Aquele que mesmo Não vendo a vitória Acredita que a vitória Já é nossa Então Deus abençoou Este homem Que através do pastor Fábio Que foi este homem O Ivan E a esposa dele A Rafa E ele falou assim Mano Caraca Que de dor Meu irmão Pode fazer Que hora que você quiser Eu falei Que cara doido Eu achava nem Que ele era convertido Ele Meu irmão Pode ficar tranquilo O espaço tá aí Tem piscina Tem não sei o que Hoje nós estaríamos até lá Mas hoje nós viemos aqui O pastor Depois a gente grava lá Grava aqui É Alternado E cada dia Que tinha roda lá Ele tava numa felicidade Porque eu vou explicar a vocês A roda de fogo Ela não é cobrada A roda de fogo Não vende bebidas alcoólicas Não vende nada Tudo aqui É solitário Um junta um dinheiro aqui Vamos comprar um guaraná Outros pegam aqui Se você for ver Água pra gente beber Quente Outros vão juntando Trocada ali Às vezes o pastor bota Os salgados pra vender Não tem nada Nada a ver com o mundão Esse homem aqui Tira do bolso dele Às vezes o que não tem Lá no espaço Não filmaram isso Mas tem uma geladeira Assim do lado E um lugar onde faz Um churrasco Uma churrasqueira E sempre quando a gente Chega lá Se eu tiver mentindo Eu quero que vocês me corrijam A geladeira está cheia Cheia de guaraná Tem pão Tem sanduíche Mortadela Presunto Aí chega o povo de Deus Ele fala assim Olha só gente Aí na geladeira Tem guaraná Tem água Tem bolo Tem tudo aí Pode ficar à vontade Vamos voltar O cara gastou Tudo do bolso dele Botou dentro da geladeira E falou assim Gente pode ficar à vontade Nem na nossa casa A gente faz isso Porque eu duvido Você chegar na tua casa Chegar um convidado Falar pega lá na geladeira Você não faz Até que a tua família Fica chateado Filho mete a mão na geladeira Quem está metendo a mão na geladeira Aí Né O cara falou assim Pode pegar lá tudo Lá que vocês quiserem Fica 24 horas Limpando piscina Varrendo não sei o que Tirando sozinho Ele e a esposa dele Tudo Por amor a Deus E não a gente Né Ele ama nós também Ele ama nós também Mas o que ele está fazendo lá Primeiramente é por amor a Cristo E eu fico muito feliz Ivan De ter você como irmão Sempre nas minhas orações Que eu lembro de ti Eu clamo a Deus Para que Deus te conserve Essa tua fé Essa tua humildade Né Porque isso é humildade Humildade Chegar aqui e falar Que é humilde é mole Agora praticar humildade Que é difícil Não é verdade Então A mesma coisa que o pastor Fábio Estava aqui em Guão Doido Botando gesso Fazendo não sei o que Começou até a tarde É para a glória de Deus Porque tudo que a gente faz Para Deus Tem que ser Perfeito Tudo que a gente fizer Para Deus Tem que ser Excelente Porque ele é o dono De tudo E de todas as coisas Então louvo a Deus Pela sua vida E através de Pastor Fábio Eu te conheci Conheci a sua esposa Que daqui a pouco Estará aqui Foi lá comer um pouquinho Alimentar a carne Porque o espírito dela Vai vir aqui Já está bem alimentado Em nome de Jesus Eu quero que você Bata Bastante palmas Para o Senhor Pela vida deste irmão Glória a Deus Irmãozão Que Deus continue Te abençoando Sempre Sempre Em nome de Jesus E este espaço Que nós estamos hoje É a igreja do homem Que nos trouxe A presença do Ivan A presença da Roda de Fogo Em São Gonçalo Que é no Jardim Catarina Aqui é Rua 35 35 né Rua 35 A igreja Tratamento de Jeová Vem procurar aqui No Jardim Catarina Que você vai ver A humildade desse homem Deixe aqui também E da esposa dele Vem aqui procurar Dá uma chegada aqui Vem devagarzinho Para a direita Para a esquerda Vem cá Engraçado que o pastor Canta corinho Louva E disse assim para mim Didô Quero cantar um funk gospel Eu falei É mistério É mistério Meu irmão Primeira vez Que eu vou ver O pastor mesmo Fora o WG Cantando um funk gospel E ele falou Didô Não me zoa Não vai te zoar Eu vou aplaudir Vou dar glória a Deus Porque é no sua iniciativa Chega para cá Meu mano MC Pastor Fábio Glória a Deus É isso aí É isso aí Mas só que Esse corinho Esse corinho é mole Já estou acostumado com corinho Esse funk gospel Eu vou Já falei com o WG Eu vou dar para o WG O Peixinho Estava escutando O Peixinho Falou assim Não Esse negócio aí Ficou bom Ficou bom Então Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar Esse mistério aí Vou pedir para vocês Me ajudar Pelo menos Dá um sorriso Ou bata uma palma aí Porque é a primeira vez É a primeira vez Botei ele para o DJ ali Não sei se o DJ vai É isso aí A pegada é legal Escuta agora meu irmão No que agora eu vou te falar Você está aqui presente Na Assembleia de Deus Tratamento de Jeová Porque aqui Nessa igreja Só tem servo do Senhor Está ali meu amigo WG Juntamente com o Didô Eu sou o Pastor Fábio Estou mandando esse recado A Jota olhou para mim Falou que meu sapato está bem arrumado Se liga aí irmão No que agora eu vou falar Jesus está voltando É melhor se preparar É assim ó É assim ó A trombeta vai tocar A igreja vai subir Operando Deus Ninguém pode impedir A trombeta vai tocar A igreja vai subir Operando Deus Ninguém pode impedir No afim fechar de olhos Nós vamos ser transformados Para reinar com Jesus Cristo Junto deles lado a lado E quando chegar no céu Vamos cantar uma canção E do Senhor Jesus Cristo Receber galardão Enquanto isso na terra Tudo vai ficar sinistro Porque aqui quem vai reinar Vai ser o terrível anticristo Enganando as nações Com os seus falsos conselhos Introduzindo a falsa paz Por três anos e meio Mas depois desse período Vai mostrar a tua face Vai mostrar a verdadeira Que é querendo a vaidade Mas os crentes que ficarem Vai chorar de dor e pronto Porque saiu dessa terra O Espírito Santo Pra quem tá me escutando Eu vou dar um conselho Prepara sua vida Jesus Cristo tá voltando A igreja vai tocar A igreja vai subir Operando Deus Ninguém pode impedir A trombeta vai tocar A igreja vai subir Operando Deus Ninguém pode ir Amém? Esse O meu mistério mesmo É o Corim Não entendeu? Aí O negócio que aí vai nesse O ritmo do funk é É um pouco mais rápido Pra gente Fica meio difícil Não tá muito acostumado É Aí vai Eu costumo dizer que Um som de pastor Faz crescer a barriga É Eu tô vendo muita gente aí Com som de pastor Não murcha não WG Não murcha não Amém? Então é assim Nós fizemos aí um Corim aí Ivan Ivan sabe Ivan conhece o Corim A igreja toda conhece Catarina toda conhece É assim ó Eu não tenho culpa Se o Senhor me separou Me tirou do tráfico E hoje sou pastor Pode criticar E falar mal de mim Não dá pra mastigar Vai ter que me engolir Hoje eu sou um servo de Deus Quem vive de passada É museu Eu tenho nova vida Eu sou diferente Eu dou graças a Deus Agora eu sou Gostei desse negócio Hoje eu sou um servo de Deus Quem vive de passada É Até a Maria tá dançando Eu dou graças a Deus Agora eu sou crente Do meu passado Você pode até falar Do meu passado Você pode criticar Do meu passado Você pode apontar Mas do meu presente Não tem como mais falar Hoje eu sou um servo de Deus Quem vive de passada É museu Eu tenho nova vida Eu tenho nova vida Eu sou diferente Eu dou graças a Deus Agora eu sou crente Mas se eu roubava Mas se eu roubava hoje Não roubo mais Se eu traficava Eu não trafico mais Usava droga Hoje não uso mais Todo meu passado Ficou pra trás Porque hoje eu sou um servo de Deus Quem vive de passada É museu Eu tenho nova vida Eu sou diferente Eu dou graças a Deus Agora eu sou crente Amém? Só essa palhinha mesmo Glória a Deus Valeu Didô Obrigadão pela oportunidade Roda de fogo Não glória Glória a Deus Meu Deus Que glória fraco Roda de fogo Não glória Glória a Deus Meu Deus Explodiu tudo Tá explodindo tudo Ai meu Deus Repressão total Pra cima do cão Amém Amém